Apresentando o Toyota Corolla, ano 2006, na cor preta. Ela joga o dianteiro com riscos. A porta dianteira direita com o tomassado, com riscos. A porta traseira direita com riscos. Para o choque traseira, pontos com riscos. A porta traseira esquerda com riscos. Para a lama dianteira, pontos amassados. A porta traseira direita com riscos. Obrigado.